Oi, não posso falar direito, eu estou com um problema aqui, estou no hospital de Bristos, então vou filmar o outro hospital fantasma, não tem ninguém, só tem eu, olha lá, nem a recepção está lá, você acredita? Todo mundo foi embora, só ficou eu. Tá vendo? É um hospital fantasma, só tem eu aqui, você vê que situação? Eu acho que eu morri e virei alma penada, alma penada, até a cadeira de rodas não tem ninguém, está tudo parado. Eu acho que eu morri e ninguém falou nada. A situação aqui só tem eu. Eu acho que eu morri e ninguém falou nada. Eu acho que eu morri e ninguém falou nada. Eu acho que eu morri e ninguém falou nada. Eu acho que eu morri. E não tem ninguém aqui, ninguém me falou. Só tem alma penada. Pois é, boy. E não tem ninguém aqui.